O que fazem quando caem um desses ovos, Wonka? Um omelete para um gigante. São ovos de chocolate? Ovos de chocolate dourados e são deliciosos, mas não cheguem muito perto. Os gansos são muito temperamentais, por isso usamos o ovômetro. Ovo o quê? Ovômetro. O ovômetro indica a diferença entre um ovo bom e um ovo ruim. Se for bom, lustramos e exportamos para o mundo. Mas se o ovo for ruim, entra pelo gano. É um ovômetro educado. É uma grande tolice. Uma tolice ocasional para um gênio não faz mal. Ei, pai, eu quero um ganso dourado. Isso outra vez. Está bem, filha, está certo. Eu vou lhe dar um ganso dourado assim que chegarmos em casa. Não, não, eu quero um desses aí. Wonka, quanto é que você quer por um ganso dourado? Não estão à venda. Diga o preço. Ela não pode ter um desses. Quem disse que não? O homem da cartola. Eu quero um. Eu quero um ganso dourado. Gansos, gansas. Quero que as gansas ponham ovos para a Páscoa. Por favor, filhinha. Quero cem por dia. Será uma alegria. Pai, eu quero... O quê? Quero uma festa. Já teve uma esteja para falar. Muita folia. Ah, você terá. Muita alegria. Maior cantoria. Maior gritaria. Terá tudo isso quando chegar em casa. Não, já. Eu quero um baile. Ah, ah. Um grande baile. Meu salão. Bela decoração. E muita animação. E... Quero pra mim? Sim, querido. Já. Eu quero um mundo e um mar profundo. Quero guardá-los, pretendo trancá-los. Ninguém vai achá-los. Eu quero pra já. Eu quero ter todas as coisas. Quero sentir o prazer de possuir. E não vou repartir. Se a minha festa for como eu espero, sei que ela vai abafar. Se não me derem as coisas que eu quero, eu vou gritar. Eu quero ser uma princesa. Quero ser preta e tem muita beleza e muita riqueza. E já. Duquinha. Eu quero já. Duquinha. Eu quero já. Ela era um ovo ruim. Mas pra onde ela foi? Pra onde vão todos os ovos ruins. Ela entrou pelo cano. Ela entrou pelo cano. Pra onde vai o cano? Para o forno. O forno. Vai ficar frita como uma linguiça. Não necessariamente. Ela pode ficar entalada dentro do cano. Dentro do... Oh, não, Veruca! Filinha, papai, jamais! Vai haver muito lixo lá embaixo hoje. É, o senhor Salter afinal conseguiu o que queria. E o que era? Veruca foi na frente. Mestre Wonka, eles vão ser queimados no forno de verdade? Hum. Bem, eu creio que aquele forno é aceso um dia sim, um dia não. Assim eles terão uma boa chance, não é? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.